Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém recebe ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 58 mil roubos de celulares são registrados no Pará neste primeiro semestre de 2015. O tratamento para problemas com colesterol. A melhor forma de utilizar o 13º salário. Cidade de Lábrea, no Amazonas, é a mais nova retransmissora da rede Nazaré de Televisão. O bairro da Cidade Velha e sua relação histórica com a fundação de Belém. E na entrevista de hoje, vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. Hoje é quinta-feira, 30 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do tráfico de pessoas. Um dado preocupante, quase 2 milhões e meio de pessoas são traficadas por ano no mundo. O trabalho escravo, por exemplo, corresponde a dois terços dos inquéritos relacionados a esse tipo de crime. Nesta semana, Belém incendiou ações de enfrentamento ao tráfico humano. O tráfico de pessoas ainda é uma realidade crescente no Brasil. E segundo o Ministério da Justiça, a região norte faz parte da rota desse tipo de tráfico. Há 15 anos, a Comissão de Justiça e Paz da CNBB Regional Norte 2 atua para diminuir esses casos. Priorizando quatro eixos de ação, entre esses eixos está a questão do enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico humano, assim como o combate à corrupção eleitoral. São esses eixos ainda mais a questão da formação em direitos humanos, acompanhando também de denúncias que nós fazemos de violações de direitos humanos que ferem a dignidade da pessoa e também o fortalecimento da comissão no regional. Segundo a irmã Enriqueta, o número envolvendo o tráfico de pessoas aumentou. O que a realidade da campanha da fraternidade nos levou a tomarmos conhecimento é que as redes criminosas estão hoje com uma certa capilaridade, quer dizer, bem maior do que há alguns anos atrás e pela facilidade também que hoje existe de chegar nas áreas de fronteira. A realização da campanha da fraternidade do ano passado ajudou no aumento de denúncias envolvendo o tráfico de pessoas. Pelo fato da campanha da fraternidade do ano passado ter trazido esse despertar, foi possível o aumento de pessoas que tiveram coragem de denunciar. Ano passado nós tivemos a possibilidade de ajudar o resgate de quatro pessoas que foram traficadas para fim de exploração sexual e foi tráfico internacional e esse ano nós ajudamos inclusive o estado do Acre a resgatar também uma pessoa que foi traficada internacionalmente, retornou semana passada. Fazendo parte dessa semana de mobilização contra o tráfico, várias ações são realizadas em Belém para conscientizar a população sobre o tráfico de pessoas e uma convocação para o seu enfrentamento. A Defensoria Pública da União fez uma reflexão sobre essa temática e hoje através do projeto Vira a Vida do SESC, do SENAC, vai estar apresentando também uma reflexão levando as pessoas a tomarem conhecimento da questão da exploração sexual, que é um crime que está interligado com o tráfico de pessoas e outras ações criminosas. Além dessa campanha, a Comissão de Justiça e Paz realiza outras medidas para combater o tráfico de pessoas. Nós temos investido muito na formação, na orientação, para que as pessoas tomem conhecimento e possam conhecer a facilidade que hoje há de os jovens das várias classes estarem submetidos a esse crime. Não há dúvida nenhuma de que hoje a juventude, os adolescentes são o público mais vulnerável para essa prática criminosa. E agora vamos falar sobre a greve na UFPA. Os professores da Universidade Federal do Pará voltaram a rejeitar a proposta do governo federal que previa um reajuste salarial linear de 21,3% parcelado em quatro anos. Eles decidiram manter a greve, que já dura mais de dois meses. A decisão foi mantida em assembleia realizada ontem no campus Guamá da UFPA, aqui em Belém. E segundo a Associação dos Docentes, a proposta foi considerada insuficiente porque ao ser dividido em quatro anos, o reajuste não teria impacto no contra-cheque e não daria conta de cobrir a inflação do período. E na nossa entrevista de hoje, vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. Nossa entrevistada é a coordenadora adjunta desse setor na Secretaria de Saúde do Estado, Ierecê Miranda. A você aí de casa que quer participar aqui da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Você já sabe, diz a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Adora, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando como funciona esse processo de morte encefálica, como é que é diagnosticado, mas a gente justamente esclarece em mais detalhes. Na verdade, o processo de doação, ele começa com a identificação desse paciente. O paciente que entra em algum hospital e não responde aos estímulos vitais, isso é observado pela equipe médica que o assiste e que o recebeu. Não respondendo esses estímulos vitais, abre-se então o protocolo de morte encefálica. A resolução do Conselho Federal de Medicina, onde afirma que o protocolo de morte encefálica, ele só é concluído mediante três etapas, ele é um dos protocolos mais rigorosos do mundo, onde essas etapas incluem dois exames clínicos, na verdade são duas baterias de exames clínicos, um realizado e aberto pelo intensivista que está ali de plantão. Seis horas depois, essa mesma bateria de exames, ela é repetida, e normalmente já é um outro médico plantonista que está lá e vai realizar essa bateria de exame. E o terceiro, que é o exame complementar, agora uma imagem do cérebro para verificar o fluxo sanguíneo e atestar se esse cérebro realmente está morto ou não, confirmando os exames clínicos. Agora este último é assinado e comprovado e feito por um neurologista. Ou seja, são médicos diferentes que participam de um protocolo de morte encefálica para poder atestar se este paciente realmente está em morte encefálica. O exame complementar, ele finaliza esse processo e então o paciente é declarado morto. A partir desse momento, então, a família é consultada para justamente autorizar ou não a doação dos órgãos? Sim, a partir desse momento, o médico, então, dá a notícia para a família de que seu ente querido está morto e a partir daí o coração, claro, o paciente em morte encefálica, ele está morto, mas o coração ainda bate. Tudo isso é muito esclarecido para a família e, então, nesse momento, a família é informada sobre o que é doação e ela vai ter a oportunidade de decidir se vai doar ou não aqueles órgãos. Agora, quantos órgãos podem ser doados, doutora, de um paciente nesse quadro de morte encefálica? Tudo que puder ser aproveitado. Mas cerca de 26 pessoas podem ser beneficiadas com uma única doação. E a família é quem determina a quantidade de órgãos a serem retirados e quais devem ser retirados? Sim, a família é quem autoriza quais são os órgãos que ela quer que seja retirado. Se ela optar por ser retirado todos, os que puderem ser aproveitados naquele local, naquele estado, então vão ser retirados. No caso, no Pará, os doadores que aqui são identificados, são captados, são retirados os rins, fígado, a córnea, que na verdade é um tecido, não é um órgão, mas é retirado, e o coração. O rim e o fígado também são órgãos que também podem ser doados por pessoas vivas, não é, doutora? Como é que funciona esse protocolo para a doação de uma pessoa que ainda está viva? Sim, a doação entre vivos, como ela pode ser feita também com pessoas não aparentadas, há exigência de uma autorização judicial para que se evite, então, o comércio de órgãos entre doador e receptor. Às vezes um amigo quer doar um rim para um outro amigo, que não tem um doador na família, ou então, que não encontra, não tem realmente nenhum familiar, então, esse amigo, ele pode fazer a doação, mas tem que passar por um juiz para que ele possa autorizar. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse, por exemplo, qual a importância, então, da pessoa declarar à família, né, que gostaria de, depois da sua morte, doar, que seus órgãos fossem doados. Porque é a família que autoriza, na verdade, né? É. Antigamente, a questão da doação de órgãos, ela era dada na carteira de identidade. Mas, a partir de 2000, esse modelo, na verdade, o modelo espanhol que foi trazido para o Brasil, não funcionou, porque em muitas carteiras de identidade, né, trazia que a pessoa não era doadora, e ela, na verdade, era e queria ser um doador, ou vice-versa. Como esse modelo não funcionou no Brasil, então, a lei, ela foi alterada, ela foi revogada, né, e então, a família ficou com essa condição. Então, a família, hoje, é quem autoriza. Agora, é bem verdade, que quando a pessoa quer ser um doador, é muito importante que ela informe para a família. Porque, no momento de uma decisão familiar, quando ela sabe da vontade do ente querido que perdeu, ela, normalmente, opta pelo aceite da doação. E, após esse procedimento da doação, o corpo, naturalmente, obviamente, é devolvido à família para que sejam feitos o velório, enfim, o sepultamento. Existe algum procedimento que é feito no corpo da pessoa após a doação? A doação de órgãos, ela é, ela ocorre por meio de uma cirurgia. Uma cirurgia, como outra qualquer. Mas, após a retirada, é feito o preenchimento com próteses para que o corpo não seja mutilado. E essa reconstituição de entrega do corpo condigno para a família que fez a doação de órgãos, ela está prevista em lei. E o não cumprimento dela da cadeia. Após quanto tempo, doutora, da doação feita, o corpo é devolvido à família? Ah, imediatamente após a retirada, claro, com o cumprimento de todo o protocolo finalizado, reconstituído o corpo, né? E, então, esse corpo, logo em seguida, é entregue para a família. Agora, existe uma lista de espera, né? Por exemplo, quando o órgão é retirado, como é que é feito o direcionamento para essa pessoa que espera por um órgão para fazer o transplante? A fila de espera, dependendo de cada órgão, ela tem uma especificidade. Mas, no geral, ela funciona por ordem de inscrição. Então, uma pessoa que se inscreveu ontem, ela vai concorrer por primeiro do que uma que vai se inscrever hoje. Então, é por ordem de inscrição, tem alguns órgãos, como no caso o rim, exige a compatibilidade do sangue e também a compatibilidade HLA, que é uma compatibilidade tessidual. Por exemplo, um doador do tipo O positivo, serão selecionados somente os receptores O positivo. Os A positivo, AB e etc., eles não vão participar, porque já há uma incompatibilidade do sangue. E isso, quem faz, não é no olho, feito uma seleção manualmente. Há um sistema de informática que foi construído, então, pelo DataSus, através do Ministério da Saúde. E esse sistema, ele é nacional. Todas as centrais de transplantes têm acesso. E ali, então, esse sistema, ele foi criado nesse sentido, dele mesmo fazer, então, essa seleção. Então, a seleção, ela é feita por ordem de inscrição, por compatibilidade e alguns critérios específicos para cada órgão, que isso tudo está nesse sistema inteligente que vai fazer essa seleção. Mas quem realiza a seleção, mediante os dados do doador e dos receptores que ali já estão, é somente a central de transplante do Pará. E agora vamos falar de trabalho e emprego. No estado do Amapá, estão disponíveis as adesões a empresas para o programa de proteção ao emprego. A crise econômica levou quase 4 mil demissões. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o empresário pode reduzir até 30% a carga horária do trabalhador e reduzir a remuneração proporcionalmente. Essa diferença de remuneração será compensada parcialmente pelo governo, que poderá pagar até 50% do salário do trabalhador através do Fundo de Garantia ao Trabalhador. É importante lembrar que as empresas amapaenses têm até o dia 31 de dezembro para aderir ao programa. A adesão mínima é de seis meses, podendo ser prorrogado. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 98814 1491. E ainda falando em greve, servidores do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, paralisaram as atividades no Amazonas. Eles se reuniram em frente à sede do órgão na Avenida São Jorge, na zona oeste de Manaus. Aposentados e parte dos efetivos responsáveis por pesquisas participam do ato. Os trabalhadores reivindicam a reestruturação do plano de carreira, o fim da compensação de trabalho e a readmissão dos demitidos na greve de 2014, fim do trabalho temporário e atividades contínuas e concursos públicos que cubram as vagas em aberto no IBGE. A paralisação acontece em outros estados e ocorre no mesmo dia em que a Associação dos Servidores do IBGE fará negociação com o Secretário de Relações do Trabalho na capital federal. O Instituto de Metrologia do Pará começou nesta semana a visita a pontos de venda de baterias automotivas aqui em Belém. De acordo com o Inmetro Pará, o consumidor deve analisar no ato da compra se a bateria tem o selo de conformidade, também se tem o peso estabelecido no rótulo. Pode variar até 5%. Também é importante lembrar o consumidor que a compra deve ser feita em lojas especializadas e credenciadas e o consumidor deve exigir a nota fiscal e também o selo de garantia. As empresas irregulares têm até 10 dias para apresentar sua defesa no Inmetro Pará e estão sujeitas às penalidades previstas em lei e também a pagar uma multa que varia de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Falamos aqui no Nazaré Notícias que o Pará lidera o ranking de acesso à internet com o uso de celulares. Mostramos também que o grande número de pessoas se distrai ao utilizar o aparelho em via pública. Outro dado importante, só aqui no Estado, no primeiro semestre, já aconteceram mais de 58 mil roubos de telefones celulares. Até o mês de julho deste ano foram contabilizados 58 mil e 49 roubos de celulares. Os números são elevados, mas se devem a uma série de fatores. Eu afirmo à fiança, à sociedade paraense, que o número de roubo, no delito roubo, ele é menor no primeiro semestre deste ano comparado com o do ano passado. Houve uma redução pequena, é verdade, mas ainda redução, que é bom. Hoje o cidadão paraense tem a possibilidade, através da internet, de comunicar ou fazer um boletim de ocorrência de delitos que não são flagranciais. A questão que é muito comum é ter o registro de roubo via internet. Isso significa mais ou menos 42% dos 58 mil casos que aconteceram no primeiro semestre. Então a redução só aí já é bastante significativa. O aumento no número de roubos está associado a diversos problemas sociais, como desemprego e educação carente, por exemplo. Desemprego, a questão educacional, a questão dos valores familiares que estão sendo perdidos, enfim, são vários. Outro fator que temos que levar em consideração é o ambiente, que muitas vezes se torna propício ao delito. Por exemplo, uma rua escura, mal iluminada, uma pessoa que está sozinha numa praça falando ao telefone, pessoas que andam, por exemplo, com valores em espécie dentro da bolsa, enfim, isso tudo acaba precipitando a ação do infrator. Quem for vítima de roubos deve ter em mente uma lição muito importante, nunca reagir. Primeiro ponto, em hipótese alguma reagir. Em hipótese alguma reagir. O principal erro é reagir à tentativa ou ao salto. Mantenha-se calmo, tentem, tente, se for o caso. Eu sei que muitas vezes, cada caso é um caso, não é possível fazê-lo, mas tente verbalizar o infrator, deixá-lo calmo. Muitas vezes o infrator está sob efeito de substâncias tóxicas. Isso aí o torna mais agressivo ainda. Então, você se mantendo calmo e tentando passar essa calma para o infrator, as chances de não ser agredido, a chance de ser minimizado a ação dele, ela é muito maior. Obviamente que cada caso é um caso, isso não é uma regra, mas a orientação principal é não reagir. E você acompanha ainda nesta edição, o tratamento para problemas com colesterol, a melhor forma de utilizar o 13º salário. Cidade de Lábrea, no Amazonas, é a mais nova retransmissora da rede Nazaré de Televisão, o bairro da Cidade Velha e sua relação histórica com a cidade de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Uma doença que não apresenta sintomas e que precisa de atenção é o colesterol alto. Nesta reportagem, você vai conhecer como tratar essa doença. A reportagem é de Tamires Almeida, da TV Nazaré, em Altamira. Colesterol alto é uma condição de saúde perigosa, pois está diretamente relacionada a um risco maior de doenças no coração. Por ser uma doença silenciosa, quase sem sintomas, uma pessoa pode estar com a taxa de colesterol alto e não saber. Por isso, é importante fazer exames regularmente para avaliar sua situação. O colesterol alto está relacionado principalmente também à obesidade, ao sedentarismo, falta de atividade física e alimentação inadequada. Então, tem que ter um controle adequado para isso, para a pessoa no futuro não ter que usar algum medicamento para manter os níveis de colesterol adequados. Nós temos o colesterol total, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim. O HDL, nós teríamos que manter um nível acima de 40, que é um fator protetor para o coração, e o LDL, que é o colesterol ruim, teria de ter em torno de 100. Em alguns pacientes que têm mais risco de ter infarto, de TFC, que é o derrame, de ter já alguma doença renal, já tem que ter uns níveis abaixo, em torno de 70, 80. Começou com dores de cabeça, pressão alta, há uns dois anos atrás. Foi que eu descobri, fui fazer uns exames e descobri que realmente tinha doença. A doença pode levar à arteriosclerose, um problema em que a gordura e o colesterol se depositam nas paredes das artérias. Com o tempo, a arteriosclerose estreita as artérias e pode produzir sintomas de doenças do coração, como dor no peito e ataque cardíaco. Por isso, o paciente que tem a doença deve ficar de olho no que põe no prato. Tem certos alimentos que ajudam a diminuir o colesterol, como aveia, maçã, pera, feijão, couve, de bruxelas. Enfim, tem vários alimentos que podem diminuir e controlar o colesterol. Eu diminuí muito as carnes gordurosas, as carnes vermelhas. Hoje procuro comer mais carnes brancas, tenho que comer mais verduras, comida com verdura. Foi o que fez com que diminuísse. A gente procurou ter uma alimentação mais saudável, não só para mim, mas como toda a família que se envolveu também, para que essa doença desaparecesse. Reduzir o estresse, praticar exercícios físicos, manter a pressão arterial estável e o peso sob controle são fundamentais para controlar o colesterol. Toda mudança tem suas dificuldades. E realmente eu senti muita dificuldade no início. Até me adaptar foi difícil. Mas depois que você tem uma sequência, realmente a coisa melhora, vem a melhorar bastante. Os filhos já vão ter uma vida mais saudável, justamente com a alimentação e também com a prática de exercícios. Quanto os alimentos mais naturais, mais orgânicos, mais frescos nós podemos usar, seria o mais interessante. Mas pela dificuldade das pessoas quererem fazer tudo rápido, não perder tempo na alimentação, na preparação de comida, porque tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa, cuidar dos filhos, eles acabam esquecendo de ter uma alimentação saudável. A 21ª edição do Festival dos Povos Indígenas, conhecido como Fest Tribal, começa hoje e segue até domingo no município de Juruti, no oeste do Pará. A festa será realizada no Tribódromo, localizado na Travessa Rui Barbosa, no bairro Maracanã. Este ano tem como tema Fest Tribal 2015, celebrações dos povos indígenas. A expectativa da organização é que o evento reúna 18 mil pessoas durante as três noites. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica, realizará a campanha Justiça pela Paz em Casa. Tamela Almeida tem mais informações. O mutirão acontece de 3 a 7 de agosto. E o principal objetivo é acelerar a tramitação de processos que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher. A ação acontece no auditório Agnaldo Lopes, no terceiro andar do Fórum Cível, na Cidade Velha, a partir das 8h30 da manhã. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o sol predomina durante o dia inteiro, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. Na capital do Maranhão, o tempo ficará parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 33. E em Parintins, no estado do Amazonas, o dia será encoberto com muitas nuvens, sem previsões de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 35. Você pode nos ajudar a fazer o Nazaré Notícias e sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E agora nós vamos falar sobre o 13º salário. A Constituição Federal estabelece que a primeira parcela desse salário esteja disponível na conta do trabalhador ainda no mês de agosto. Em tempo de aperto financeiro, poder contar com esse recurso pode ajudar no orçamento. Nesta reportagem, vamos saber a orientação do especialista sobre como melhor utilizar esse dinheiro. O decreto presidencial institui que a primeira parcela do 13º salário seja paga no período que vai de 25 de agosto a 5 de setembro. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Pará, essa nova proposta é positiva para a sociedade. São medidas que o governo está tomando para tentar equilibrar essas contas e isso realmente mexe com o trabalhador. É uma alternativa que o governo encontrou para tentar reduzir esse impacto dessa crise. Então, de uma certa forma, é interessante, mas aí a gente ainda vai ver uma experiência que vai acontecer. Vamos esperar para ver o que é que acontece. Agora, você acha que vai beneficiar a população? Sim, vai beneficiar porque já, pelo menos, já vai adiantar a questão desse recurso e vai diluir um pouco mais em termos de parcelas. Então, isso é interessante para a população que já tem um recurso já adicional, imediato. Para a população paraense, o adiantamento do 13º salário vai para inúmeros fins. O que você pretende fazer com a primeira parte do décimo? Já fiz. Pagar as contas, né? Invertir num consórcio. O que você pretende fazer com a primeira parte do décimo? Investir na minha residência. Guardar. Até mesmo porque eu não tenho dívidas altas, então é guardar. Para usar depois? Para usar depois, sim. Invertir em algo. Em 2014, o 13º injetou aproximadamente 158 bilhões na economia do país, um aumento de 10% em relação ao 2013. Para este ano, a estimativa é que esse número cresça novamente. O benefício é a injeção, um montante significativo de recursos na economia do Brasil, na realidade, e também no estado do Pará. Isso faz com que o comércio, o serviço, todos eles sejam beneficiados com essa injeção desse recurso. De acordo com o Corecom, a população deve rever suas prioridades para usar o 13º da melhor forma. Na realidade, cada casa é em casa. Então, o trabalhador brasileiro, ele tem que identificar qual é o seu perfil em termos financeiros, e alocando esse recurso adicional nessas parcelas do 13º numa situação que eles fiquem com conforto financeiro e tranquilidade. Se você tem, por exemplo, dívidas, cartão de crédito, cheque especial, seria interessante você quitá-las, não é? Ou também com cartões de outras lojas, você faz esse levantamento e identifica se é interessante quitar ou, pelo menos, abater essas dívidas, que já isso, você já sai da inadimplência, é o primeiro ponto. Se você não tiver dívida, se tiver com uma tranquilidade em termos de orçamento, seria um valor interessante para você ou reforçar a sua poupança, ou fazer uma poupança para que, em momento de emergência, você tenha uma reserva financeira. A procissão fluvial noturna, em homenagem a Santo Antônio, será realizada neste domingo, no Rio Trombetas, em Orochiminá, no noroeste do Pará. O santo é o padroeiro do município. Essa é a 69ª edição. As embarcações vão sair às 18h da comunidade Santa Maria Gorete, Aimim, até o porto da cidade, e deve chegar por volta das 8h30 da noite. Em seguida, a imagem de Santo Antônio será levada até a Igreja Matriz para a celebração. E, de acordo com o paroco, serão confeccionados 12 mil barquinhos luminosos que serão soltos no rio para acompanhar as embarcações. A Prefeitura de Paragominas lançou o edital para selecionar pessoas que possam atuar como agentes de turismo na feira agropecuária. Carolina Guimarães tem mais informações. A Agropeca está em sua 49ª edição. É um evento estadual, mas de repercussão nacional, e por isso, atrai muitos turistas. Para atender a demanda, a organização do evento precisa de 16 voluntários. Os selecionados ficarão em pontos estratégicos e terão que dar opção de lezer também locais para visitação dentro da cidade, além de explicar alguns conceitos sobre a feira agropecuária. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A cidade de Lábria, no Amazonas, é a mais nova retransmissora da Rede Nazaré de Televisão. Nossa equipe chegou esta semana ao município de Lábria para realizar a instalação dos equipamentos de transmissão da Rede Nazaré de Televisão. A cidade fica localizada na região sudeste do estado do Amazonas e é margeada pela imponência do rio Purush. A história do lugar está estreitamente relacionada à atuação da igreja pela atividade missionária na região. O dia que posso comunicar a todos os teleouvintes da Rede Nazaré, da TV Nazaré, que a prelazia de Lábria já se uniu a esta rede para fazer possível que as transmissões também locais desta região da Amazônia se unam às transmissões que já normalmente se realizam através da TV Nazaré em toda a região da Amazônia. Quero agradecer o carinho e a atenção nessa parceria com a TV Nazaré, tão importante veículo de comunicação na evangelização, construindo pontes, construindo reino. Nosso muito obrigado a todos. As principais atividades econômicas estão ligadas à extração de castanha, à extração de açaí e à pesca. A população com fortes traços indígenas é, assim como na maioria das cidades da Amazônia, um povo acolhedor. Na cidade onde se chega principalmente por meio aéreo, agora chega também a comunicação da Amazônia. Ilábria é a segunda cidade do estado do Amazonas a receber o sinal da TV Nazaré. E você pode assistir a programação da Rede Nazaré de televisão em Ilábria, sintonizando o canal 40. Na série sobre os bairros de Belém, vamos conhecer o da Cidade Velha, espaço que teve seu crescimento atrelado à história da fundação da cidade. O bairro da Cidade Velha em Belém é um dos mais antigos na cidade. Seu descobrimento se deu por volta do ano de 1616 e complementa a história da cidade. Nós podemos começar a trilhar a história da Cidade Velha a partir dos seus primeiros caminhos, que são as ruas Rua Norte, a atual Siqueira Mendes, a Rua do Espírito Santo, que é a Rua Doutor Assis. Na sequência, nós temos a Rua Doutor Mauxer, que era a antiga Rua dos Cavaleiros, e a antiga Rua São João, o atual João Diogo. Então, esses foram os primeiros caminhos, as primeiras trilhas que proporcionaram o avanço da colonização a partir de suas construções. Nesse primeiro momento, essas construções eram bem simples. Elas vão ganhar, adquirir um caráter de suntuosidade a partir de suas reformas que ocorrem na segunda década do período Pombalino. É um período que, de certa forma, foi próspero para essa região. Um período que oportunizou a vinda, por exemplo, de grandes construtores, engenheiros, arquitetos. E daí nós podemos destacar o arquiteto régio Antônio Giselandi, que contribuiu para a reconstrução da própria catedral, da Igreja do Carmo, projetou o antigo Hospital Real Militar, atual Casa das Onze Janelas. E sua principal obra, que foi o Palácio dos Capitães Generais Mores, o Palácio do Governador Mó, inaugurado em 1772, que é o atual Palácio Lauro Sodré, Museu do Estado. O Lago do Peri era um dos espaços que o bairro integrava, e que, com o decorrer das décadas, deu lugar a vários pontos turísticos de Belém. A segunda metade do século XVIII, este espaço conviveu com uma problemática do alagadiço conhecido como Lago do Peri, que, segundo um cronista do século XIX, Antônio Ladislau Monteiro Baena, tratava-se de um pântano que passava a ficar alagado com o período do inverno, com as excessivas chuvas. E, continuando esses apontamentos, nós temos o registro de um projeto de um engenheiro chamado Constantino Sherman para a dissecação desse lago. E isso, com o tempo, posteriormente, isso ocorreu. Com a extinção do lago, naturalmente, a paisagem foi sendo modificada, até por motivações planejadas, como a criação da Praça Dom Pedro II, a Praça Frei Caetano Brandão. A Cidade Velha é um dos bairros referenciais aqui de Belém, por possuir pontos que contam a história da cidade. Por isso, o local atrai inúmeros visitantes para apreciar as belezas do bairro. Eu diria que esse bairro aqui é o bairro mais importante nessa perspectiva de um turismo cultural pautada na questão histórica. Então, o turista, quando ele chega aqui, ele pode ter, por exemplo, a impressão de que está num museu integral. Popularmente, podemos dizer, como um museu de céu aberto, com várias unidades museológicas que trabalham especificamente a história, a memória e até a arte produzida nesse espaço. Hoje, a maioria dos prédios que se encontram no bairro são tombados e preservados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Igreja de Santo Alexandre, a Catedral Metropolitana, o Forte do Castelo e o Mercado do Veropeso são os pontos mais frequentados no bairro. Quem habita nele se sente satisfeito. Adoro. Escolhi propositalmente, já adulta, né? Porque eu cheguei aqui pequenina, devo ser lá pelo 1948, mas depois, quando eu pude comprar uma casa, eu escolhi aqui. A coisa maior que tem aqui é como se nós fôssemos uma ilha. Nós temos uma vida independente do resto de Belém. É completamente diferente o modo de viver aqui. É como se nós estivéssemos realmente no passado. Já porque, por exemplo, as casas, é tudo casa aqui. Pouquíssimos edifícios. Segundo a moradora, o bairro possui curiosidades curiosidades que tornam o local peculiar. A coisa mais interessante que tem aqui, nós temos um comércio particular. E esse comércio da cidade velha é voltado para as ilhas. Nós temos 39 ilhas aqui ao redor. Então, se você for prestar atenção, é motor para barco, é velho, é remo. É principalmente coisas que o ribeirinho tem necessidade. E também material de construção. Mas nós saímos daqui, vamos para o comércio, nós temos todo o resto. Então, nós temos uma vida ligada muito dentro aqui. Nós temos o cara que vem consertar goteira. Então, esse tipo de serviço que nós precisamos e que quem mora em edifício não precisa, nós temos aqui. E quando a gente quer comprar roupa, a gente vai aqui na João Alfredo. Então, a gente pode até viver, viver, sem ir para São Brás, só no caso de médico, mais do que médico de hospital, que na Redondeza não tem, nós temos que recorrer à distância, né? Dona Dulce mora no bairro da Cidade Velha há mais de 30 anos e luta para defender o lugar. Ah, eu tenho uma loucura. Está ficando até uma mania, até uma angústia. Sou muito ciumenta do bairro. Eu não admito que falte o respeito. Eu noto tudo aquilo de errado que fazem aqui. Me parece um despeito, me parece uma implicância, essa falta de respeito com esta área tombada. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-14-1491. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.